Bom dia contra baixo, roda a vinheta. Bom dia contra baixo, sabadão, rapaziada, tudo certo? O assunto hoje é criar uma música, com a ajuda e o feedback dos equipamentos. Tenho aqui um BeatBuddy, que é demais, uma bateria eletrônica de última geração bacana. Eu tenho um Loop Station da Holland, uma pedaleira Joyo, um aplicador Onil e o baixo Marusky. Então, como criar uma música? Vamos criar um Groove. Nesse Groove eu já vou fazer uma base simulando um teclado. Aí eu vou pôr baixo Groove e aí eu vou pôr uma melodia. Vê que barato. Com esse equipamento você tem essa possibilidade de brincar. Brincar, criar música, fazer efeitos, fazer viradas. Enfim, eu aprendi isso fazendo workshops, que faz muito tempo que eu faço workshops. Então, vamos lá. Primeiro, vamos gravar a base. Batera e uma intenção de teclado. Uma viradinha. Voltamos o Groove. Essa intenção é quartal. E o tom é lá, ó. Novo. Vamos terminar. Temos gravado uma base já. Vamos ver como ficou? Soundcheck. É. Olha aí. Que legal. Isso foi gravado no primeiro canal. No segundo canal, eu vou fazer o baixo Groove. A levada, né? Dentro desse clima que tá olhando o Groove. O clima meio mais dele. Clima antigo que eu acho demais, né? Vamos ver o baixo Groove então. Vou desligar os efeitos. Temos que gravar o Groove. Temos que gravar o Groove e flat, lógico. Já muda aqui a regulagem. Desligo o Corus. E eu vou no canal 2 aqui do loop, tá? Valeu! Temos que gravar o E2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui com a Milena filmando, o Rita no conteúdo. O grupo está bom aí, né menina? Ficou legal. Isso é um vamp de lá. Agora vamos simular uma melodia. Essa melodia não existe. Dentro do espírito da batera, da intenção do teclado e do groove, você procura fazer uma melodia para encaixar dentro desse universo. É muito legal. Então vamos lá. Mudou o som de novo. Oitavo acima aqui. Põe um delayzinho. Corozinho, né? E vamos criar agora uma melodia dentro desse universo. Vamos lá? Terceiro canal então. Tchau. 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 Tchau, tá minha parte? Tchau, Tchau. Se inscreva no canal Estou curtindo aqui também Vamos, solinho Então Esse é um processo muito legal de você criar música Ao mesmo tempo Com um equipamento desse você pode se ouvir E tirar as suas conclusões Consertar a técnica Mudar uma melodia Isso é muito bacana Boa sorte para vocês aí Agora é o seguinte Slap Logo, logo vou lançar meu curso online Slap Mania Fiquem ligados E acabei de lançar meu site Se inscrevam lá Tenho um presente para vocês Quem se inscrever ganha um play along meu Quase acústico É só baixar Eu queria agradecer muito a vocês Que estão curtindo o Bom Dia Contrabaixo O Bom Dia Contrabaixo convida Eu estou muito feliz É um projeto Desde o começo eu tenho dito que é simples Quero agradecer os meus patrocinadores Quero agradecer os baixistas Que já vieram aqui participar do meu programa Todo mundo abraçando a ideia Muito obrigado E bom dia Contrabaixo Olha o groove Filmagem Edição Milena Castarelli Conteúdo Rita Kifuri Produção Filmagem E aí